E, Bajo, hoje tu não tem mais fusca, então? Hoje, não. Eu tive três fuscas. Tenho um abobrão, um azul e um branco. Não, e um marrom. Eu tive quatro fuscas. Teve quatro, já? Quatro fuscas. É claro que eu não tive fusca por opção também. Foi uma época que precisei ter fusca, né? Mas eu não tive que vender carro. E daí fiquei com fusquinha, né? Mas teve uns episódios bem marcantes aí. Eu acho que o Bajo pode contar, aproveitar que a gente está no Fusca. Vamos contar a história engraçada do Fusca. A gente pode fazer um intervalo e depois voltamos. Então, Bajo, tem uma história muito famosa aí que eu sei ela em partes, mas é muito melhor você contando. Então tá, eu trabalhava na Rádio Princesa nessa época. E tinha um Fusca branco. E eu costumava deixar o Fusca geralmente no mesmo lugar, ali na frente. Eu chegava cedo na rádio, deixava o Fusca ali na frente. Então, o Mazoco Salvati ali, né? Ali. Na frente da rádio, basicamente. E teve aquele dia que eu fui, acho... Não sei onde que eu fui. Eu acabei deixando o Fusca na rua... Na Rubeu Loro Verde, que foi o Fusquinha branco. E... Tá, beleza. E naquele dia, nós estávamos fazendo um... Promovendo um reencontro de uma mãe com uma filha, que não se conhecia. A mulher tinha mandado uma carta para a rádio. Eu divulguei a carta. E eu consegui localizar a mãe dela no bairro São Miguel. A mãe dela se manifestou e tal. E nós íamos promovendo aquele dia um encontro da mãe com a filha. E... Tinha o Edgar Marquete, que trabalha na princesa até hoje. O Edgar, eu pedi para ele, ele estava... O Edgar, chegou a moça lá, de Itapejada do Oeste, era a moça. Chegou a moça, eu disse, o Edgar, chegou a moça que vai conhecer a mãe. Hoje, faz o favor de levar ela lá no bairro São Miguel. Eu passei o endereço para ele e tal. E eu digo, pega o meu carro. Pega o meu carro lá, irmão. Eu esqueci de dizer que o carro não estava naquele lugar ali. E ele pegou e falou, pegou a chave do carro lá. Foi lá, abriu o carro e tal. Achou meio estranho. Tinha uns adesivos aí que o meu carro não tinha. Um adesivo de veterinária, não sei o que e tal. Mas eu disse, ah, vou baixo, já tem que colocar esse adesivo. Pegou e pegou a mulher. A mulher, mas não sei quem estava com ela. E falou para o São Miguel. Daí a pouco veio um aviso na rádio. Roubado o Fusca na rua Ponta Grossa, aqui em frente à rádio. Porque ele foi roubado um Fusca branco. E eu fiz o comentário. Meu Deus, onde está a segurança? Está aqui, em pleno amanhã. Nessa hora da manhã. A luz do dia me roubam um Fusca aqui na frente da rádio. Em pleno centro da cidade. Que coisa absurda. Onde estamos? Onde vamos parar? Eu fiz o comentário e tal. Se alguém souber com a informação do Fusca aí, pá. Já até passaram a placa do Fusca. Até o dono do Fusca era um senhor... Eu não lembro o nome dele. É Boeing o subnome. Eu não lembro o nome dele. Faleceu há muito tempo. O Edgar foi lá, promoveu o reencontro, choraram, se abraçaram, as mães, a mãe e a filha lá e tal. E na volta para casa, ali na ponte do São Miguel, pá, polícia, polícia militar e tal. Pararam o Edgar. Pararam o Edgar e o senhor, o senhor, o dono do Fusca, muito brabo, foi para cima do Edgar. Ah, seu ladrão de Fusca, eu tenho vergonha. O Edgar, como ladrão de Fusca? Esse Fusca é do Bajo. Meu Bajo é coisa nenhuma, mas é meu Fusca. Vamos ver o documento lá dentro. Tá, mostrou o documento lá dentro. Daí, até provar que sapo não era jacaré, meu amigo. Quase que o Edgar apanhou do senhor daí. Daí foi esclarecido o episódio. O Edgar, não. Eu achei que era o Fusca do Bajo, cheguei, botei a chave na porta, abriu, liguei, funcionou. Achei que era o do Bajo. E deu um forrombodó da lá, quase que o Edgar apanhou do velhinho lá. Imagina a cara dele, achando que tá com o Fusca certo, tá com o Fusca errado. A prova é da Fusca, até com chave de fenda, você consegue ligar? São muitas as histórias envolvendo essa confusão com carros que existem. Eu também tenho umas, acho que eu não vou contar hoje ainda. Tá bom, tudo vai guardar. Não, não, mas é a confusão de achar que o carro foi roubado. Ah, sim, sim, sim. Existem essas. E o pior que, claro, hoje em dia os carros são chaves decodificadas. Sim, tem todo mundo. Não é esse complexo. Mas ainda tem carros que têm esse problema, né? Sim, ainda acontece. Você aperta, alguém abre lá, aperta o controle e abre o teu carro, né? Pode acontecer, né? Tchau, 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 tchau.